Deixa Deus tocar no seu coração agora, mano. A gente é mais cara que videogame, tá louco pra pegar. Compra, mano, compra. Nós estamos aqui, ó. Isso aqui é apoio moral. Apoio moral, compra. Tem que levar. Vira de frente, vira de frente aqui pra galera ver. Vira de frente aí, David. Vira de frente. Vira de frente. Deixa eu ver, ó. Esses caras zica, cara. Ó, gente. Funciona, mas tem que arrumar. É. Eita peste, mano. Aqui é, quanto que é? É cincão cada um? Só de raiva? Uhum. E, ó. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Uma geladeira USB, mano. Estado de nervo esse aí, ó. Cravícula torta, atropelado, sem perna. Pô, tá 50 contas aqui, galera. No chão da feira do rolo, pai. E, ó. E se chorar, faz por 20. Não faz, não? Um. E aqui nós temos até uma placa MVS. Tá funcionando essa plaquinha aqui, pai? Foi abandonada pelo último dono. Abandonada pelo último dono. Vai levar, vai levar, vai levar, vai levar, vai levar. Esse cara é foda. Так, ó. Levou, fio. Vai levar, vai levar. Aee. Olha que a impressa. Olha que a impressa vai levar. Isso vai fazer. Se faz, ah. Foi pagando a maquil KIQ. Hoje, a gente vai visitar a melhor Feira do Rolo de São Paulo. Aí, canalha! Se inscreva no canal do O Colecionador, fi. Dá trabalho pintar esses muros, pai. Borracha, no estado de nervo aqui, ó. Funciona? Funciona. Funciona de verdade mesmo? Funciona. Se ligou, ele funcionou e depois ligou, já é. Ah, se ligou, já é. E esse aqui é por quilo, é? Eita peste, mano. Aqui é... Quanto que é? Cinco cada um? Só de raiva? Então, esse aqui é 250. E esse aqui... Só os idiotas perguntam. Mas aqui é o pariu, né? Olha, gente. 250, 250. E mais um aqui, ó. Esse aqui tá 70 no estado de nervo, ó. Só emoção forte. Aí, pega a visão. Se liga. Dreamcast, um da Tectoy e o outro americano da Sega, no estado de nervo. Funciona, JH? Funciona, só não tá ligando. Sussano, só não tá ligando. Aqui é vida em perigo, ó. Os dois no chão, ó. É nada, os dois tá ligando, os dois. Funciona? Funciona? Tá funcionando? Funciona. Opa. Placa VA1, só não tá lendo o CD. Só não tá lendo o CD. Placa VA1. Quanto que tá saindo cada um desse aqui no estado de nervo? Ó, no estado de nervo. Pra você ou é pra... Não, é pra mim, é pra mim. Pra você seria apenas R$450,00. R$450,00? Tá brincando, cara. Tá quanto? Tá doido. R$250,00. R$250,00? Olha só que legal. R$250,00 é legal. Inclusive, esse daqui é a revisão 1, que ele... Esse coice em 1 aqui, ó. Ele aceita Everdrive, né? Ou emoções fora. A única placa que aceita Everdrive é essa. É essa daí. E esse carrinho do Sonic aqui, ó. Tá quanto? Esse aí tem o pedido de R$50,00. R$50,00? Funciona? Funciona. Mas se eu apertar aqui, ele vai sair andando ou tem que colocar pilha? Colocar pilha. Mas por que você vende ele sem pilha, Jotacá? É porque na verdade a pilha tá mais cara que o... A pilha tá mais cara que o carrinho, né? Vai comprar duas pilhas pra você ver. A pilha de R$350,00. E esse Nintendo Wii aqui? Oi? E esse Wii aí? Esse aí tá R$350,00 completo. O carro sobe, não tirou e colocou de volta na carro. Caramba, e tá todo sujo por causa disso? Não, o carro é uma mecânica. Ah, o cara... Essa é tranqueira pra caramba. E aqui, ó... Olha que da hora, ó. Controle translúcido do 64. Esse deve ser os de R$5,00, né? Esse aí é os de R$5,00. Esse é os de R$5,00. R$50,00. Aí temos um Turok aqui. Opa, Resident Evil 2, ó. Esse aqui deve ser R$10,00, porque Resident Evil é um pouquinho mais caro. No mínimo, esse aí é R$5,00. R$5,00. Não dá pra fazer menos. Não dá pra fazer menos, né? Aqui tem um GT. Tem um Rush. Aqui nós temos um cartuchinho LGBT aqui. O que mais? E aí? E aqui, ó. Aqui é só muamba, né, JH? Aí é mais muambinha pra poder... E isso aqui, feito de resina aqui? Isso aí, né? É Durepox. É Durepox? Olha aí, gente. As missão louca aí, ó. Olha a qualidade disso aí. E, ó... Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó... Uma geladeira USB, mano. Olha só, gente. Geladeira... Pra você colocar uma cerveja, mano. Você é maluco, velho. Nem a Brastemp tem. Isso aqui é novidade pra mim, mano. Nem a Brastemp tem, mano. Tem, mano. JK, mando um salve pro pessoal aí, ó. Ô, meus parceiros. Pode te abraçar. Se inscreve no canal do Correcionador e no meu canal, ó. JK Games, mano. Se inscreva. Se inscreva no nosso canal. Se inscreva no nosso canal. Tá um trabalho fazendo isso aqui. Só as mãozinhas de qualidade, pai. Olha aí, borracha. Achamos aqui, ó. Um Xbox 360 aqui, ó. No estado de nervo. Esse aqui funciona, pai? Atropelado. Tá atropelado esse aqui? Atropelado. Eita, mas... Sem conta? Não, atropelado. Perna quebrada. Perna quebrada. Estado de nervo esse aí, ó. Cravícula torta, atropelado. Sem perna. E olha só, gente. Achamos umas MVS aqui, ó. Opa, tem até um da Old Gamer aqui, ó. Do Sega Saturn, um livrinho. Do Assassin's Creed. E aí... E aqui a gente tem mais o quê, ó. Que jogo que é esse aqui, ó? Ah, esse aqui deve ser um KOF 2001, é isso mesmo? KOF 2001. KOF 2001. E aqui tem até uma placa MVS. Tá funcionando essa plaquinha aqui, pai? Foi abandonada. Abandonada pelo último dono. Funciona, mas... Funciona. Aqui você bota a vida em perigo mesmo, pai. Tem, mas acabou, né? É, tem, mas acabou, né? Tem, mas acabou foi foda. Então, e essa daqui tá quanto? Mano, o kit completo é 200 contos. 200 contos. Então vai 3 MVS no estado de nervo e uma plaquinha. E aí você bota a sua vida em perigo aqui. Se funcionar, deu certo. Se não funcionar, deu certo também, né? Daquele abraço. Daquele abraço. Olha aí, borracha. A chama aqui. A trilogia do Mortal Kombat Ultimate. Esse aqui não é seu não, né, JH? Não. Pode ser seu, mano. Esse aí não é meu, mas ele já pode ser meu. Olha só. Vou abrir só um aqui pra galera ver. Ó. Tá novinha. Tá zeradinha, mano. Tá só sem o manual aqui. E essa daqui tá quanto, pai? 90 reais cada uma. 90 reais cada uma aqui, ó. E aí se for levar as 3 por quilo? Meu, faz 150 as 3. 250 aqui, ó. Só de raiva aqui, ó. Mas barato aqui pra mim. Pra mim era 280, né? Abaixou, né? Abaixou. É que eu tô filmando, né? Eu tô filmando. Gente, não se enganem, gente. Não se enganem. E ali a gente tem ali um... Ó, vai Dead Space 2 ali. Isso aqui é mais bom. 25, não sei o que. White, Kynet. Lê esse aí. É o White, Kynet e Kranix. Ao vivo é assim, meu. PHD inglês agora. PHD inglês. Olha só, tem uns joguinhos em GameCube aqui, ó. Aqui deve ser os estudos de 5 contas. Não tem erro. Não tem erro nenhum, ó. Olha os GameCube ali, ó. Olha os Nintendo Wii. Só a foto, né? Não, e vem tudo marcadinho os preços aqui, ó. Tá certo. Valeu, Manolo. Ô, Borracha, dá um liga aqui que a gente achama aqui, ó. Uma Super 10 e 1 original... Relabel, Relabel. Relabel, Relabel. Fritando debaixo do sol quente aqui, ó. Essa deve ser... Tá aparecendo um pedaço de pizza. Nossa, velho. Uma Sonic 2. Essa é a original? É a original. Pera aí que tá tocando o despertador aqui, ó. Opa. Despertador ao vivo aqui, 10 horas. E olha só. Quanto que tá essa daqui, Don? 80 contas. 80 contas. Só de raiva. 80 contas aqui, ó. Aí tem uns joguinhos de Super. Tem uns paralelinhos ali, ó. Deixa eu ver, ó. Dona, eu adoro esse jogo. Super futebol, mano. Não, Super voleibol. 25 contas, ó. Mas é shopping? O que que tá acontecendo? Vamos fazer parcelinha? Tá shopping shop. Parcelinha de 5. E essas fitinhas de Atari aí? Fitinhas de Atari, 50. 50 contas. É. Da hora essas coloridas assim, em branca, com a carcaça. Agora nós achamos aqui, ó. Um Thunder Master. Mano, pensa num controle invocado, ó. Esse é, mano. Tem três gatilhos. Tem aqui, é pra Play 2, Play 3 e PC, ó. Esse deve ser a uso de 5 contas. Quanto que é um desse aqui, pai? Eu tô vendendo ele a 100. 100 contas. Só de raiva. E um Cyberpunk, Cyber Bug desse aqui? 50 contas. 50 contas. É pra se livrar mesmo, né? O jogo flopou, tá 50 contas aqui, galera. No chão da feira do rolo, pai. E outro, se chorar, faz por 20, não faz não? Dá pra chegar. Dá pra chegar. Tá certo. Quem pega o Bahia, pô. 80 contas aí, ó. Ó o Juliano. Aí, gente. Em estado de nervo esse aqui, ó. Cara de besta. Vai pegar. Dá nada. Tá de besta, ó. É louco pra pegar. A mão tá... Chega a tremer. Vai, David. Compra. Se for a placa faz um pouquinho menos, ele leva, ó. Ó o David. Sorta a pique só de raiva, vai. Vai, David. Vem. Vai. Vai, David. Tá louco pra pegar. Vai ficar famoso. Vai aparecer no canal de todo mundo. Deixa Deus tocar no seu coração agora, mano. A gente é mais cara que videogame, meu. Tá louco pra pegar. Compra, mano. Compra. Nós estamos aqui, ó. Vamos chegar no treme. Isso aqui é apoio moral. Apoio moral. Compra. Tem que levar. Vira de frente. Vira de frente aqui pra galera ver. Vira de frente aí, David. Vira de frente. Vira de frente. Deixa eu ver, ó. Esses caras. Esses caras zinca, cara. Ó, gente. Funciona, mas tem que arrumar. É. Só tem que consertar. Essa é clássica. Tá funcionando, mas precisa de Deus consertar. Vai, David. Agora é a hora. Olha pra câmera e fala pra galera. Deixa o like. Se inscreva no nosso canal. E vai, vai levar? 80 ao mínimo? Aí, ó. Vai levar. Vai levar. Vai levar. Vai levar. Vai levar. Esses caras zeros, mano. Levou, filho. Vai levar. Pega com depois. Valeu. Tirando a área do gol, só. Valeu, vai levar. 50, 50, 50, 50, 50, é pra fraldir de pé, gente, aqui você botou, olha os amigos, olha os amigos agora, olha os amigos, peraí, peraí, olha os amigos, ô mano, ô, você se fodeu, é nóis galera, homem é assim, ó, dá apoio moral, os amigos, vai lá mano, faz isso, bota sua vida em perigo, alguém pergunta pra ele, ô, o que você vai fazer com isso? Caramba, você botou a vida em perigo mesmo, esquece, os caras tão com inveja, mas agora gente, vamos ver aqui ó, estado de nervo, olha, olha, já veio o Bahia, deixa eu ver, vira aqui, vira aqui, vira aqui, olha gente, mano, o David acabou de botar a vida dele em perigo, mano. Mas você fez isso sozinho ou você teve apoio de mais alguém? Apoio de um banho desgraçado. Olha pra você ver como é que são os amigos. O que você achou da compra? Aqui o carro. O que você achou dessa compra aqui? E o que você achou dessa compra dele aqui agora? Ficou... Deixa eu ser mentiroso. Quem teve coragem de comprar? O que você achou dessa compra aqui, Saulo? Estourou, pô. Estou na inveja. Estourou, gente. Estou só no estado de nervo, pai. Estourou o David. Estourou o David, João. Se estiver ligando, amanhã está tudo na sua feirinha porque comprou essa bomba. Não, e sem falar que o cara falou que liga, né? Nós filmamos, né? O cara falou que liga, mano. Você é maluco. Isso aqui não dá luz vermelha, né? Não liga mesmo. A casa do bagulho está tão grande que o cara está batendo no ódio. Isso aqui é terra? O que é isso aqui dentro? Isso aqui deve ser celular. Meu Deus, mano. Isso aqui fogou uma macumba que fizeram para ele manjar e devolvendo. Olha aí. Olha, mano. Olha isso. Fala, David. Fala para a galera. Estou no lucro. Isso aqui é ódio. Ódio da Microsoft. O cara tacou fogo no videogame, bicho. Isso aqui é fogo. Isso é ódio. Isso aqui é ódio, mano. Não é fogo, não, mano. Ele passou nas fotos. Ele passou nas fotos. Feito assim, ó. Esse aqui o cara comprou tentando jogar God of War viu que não rodava e ficou. Aí, Saulo. Ela tinha um HD aqui dentro ainda. 500GB. Vamos entender um pouquinho as coisas aí, né? É verdade. É uma... Esse aqui, ó. Daqui, ó. Daqui para baixo é o HD dele, mano. Reconheceu. É porque ele é tudo repartido, entendeu? Aqui, ó. 16GB, 32GB, 18GB, 4GB e 6GB, certo? Ele é tudo partilhado, mano. Então, quando eu arrumar ele aqui tudo direitinho, aí ele bate os 500, entendeu? É porque ainda está escondido ainda. Para continuar fazendo conteúdo de qualidade e quem sabe expandir o canal, o canal do colecionador depende muito da sua contribuição. Chave Pix na descrição. Mas é claro, é só se você quiser. Veja também os últimos vídeos do canal. Os cards estão na tela. Muito obrigado e que Deus dê saúde a todos! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Música